Cantai ao Senhor Deus, cantai um canto novo, porque Ele, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus, cantai um canto novo, porque Ele, porque Ele fez prodígios. Segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que Ele estava possuído por Beelzebú e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tantos pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso porque, diziam, ele tem o Espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, ao ler o Evangelho do dia, você não deixa o seu espanto. Alucina, como se diz na linguagem da rua. Os escribas, vindos de Jerusalém, veem a compaixão de Jesus pelas pessoas e o seu poder que atua em favor dos oprimidos. E, apesar de tudo, diz-lhe que estava possuído por Belzebú e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Realmente é uma surpresa ver até onde podem chegar a cegueira e a malícia humanas. Neste caso, tem diante da bondade em pessoa Jesus, o humilde de coração, o único inocente e não aprendem. Eles deviam ser os entendidos, os que conhecem as coisas de Deus para ajudar o povo. E, afinal, não só não o reconhecem, como o acusam de diabólico. Como anunciou o Mestre, é longa a lista de discípulos que sofreram a incompreensão, quando agiam com toda a boa intenção. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresa de Jesus, quando tentava levar a mais alta perfeição às suas irmãs. Não estranhemos, portanto, se no nosso caminhar aparecerem essas contradições. Serão indícios de que vamos no bom caminho. Rezemos por essas pessoas e peçamos ao Senhor que nos dê resistência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica-me, Senhor, nas Tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza, deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos. Que Deus abençoe sua vida. Amém. 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 Amém.